Ela gosta quando eu deixo a perna bamba Deixa a perna bamba, deixa a perna bamba Essa bunda, baby, é mais que um crime Me perco nos filmes que cê botava pra eu assistir Amou conhecer meu outro lado, apagou o passado E falou pra mim não insistir Se perde notas horas nessa ligação Seu corpo todo estremece passando a minha mão Se tua pose é de santinha, mas teu puro cão Se tu beija meu pescoço, eu interrupção Marca de me ver às sete, chega às nove Eu tava na nave, esperando a hora pra subir Teve mó sorte que tu é meu love Foda-se o X9, eles têm inveja que eu tô aqui Me liga nessa porra, no seu casal mais brabo da aldeia de Konoha Antes que eu morra, pede uma eslova que eu quero beber Não aguento mais a quarentena, vem, vamos fuder Lembrando de você, eu faço esse som Tem como eu te esquecer, tocar no meu edredom Minha cama tem três lugares, eu, você e o marrom Baby, eu não peço que pare, desce a mão e sente o bom Ela gosta quando eu deixo a perna bamba Deixa a perna bamba, deixa a perna bamba Gosta quando eu deixo a perna bamba Deixa a perna bamba, deixa a perna bamba Só não se estresse que assim não vale Comprei um, deu valer Que é pra gente poder beber O amor, tá na simplicidade Vamos fuder no alto ver as luzes da cidade Meu amor, não é assim que age Terra é pouco pra gente, vamos viver em mar Aí são três da manhã A gente pega um clima escutando um Dijavan Se mata e se morde com o ciúme das minhas fãs Deve ser por isso que queria levar minha boca Deixa ela roxa, me prende sua louca Tira minha roupa, odeia quem usa coca Segura meu pau com a boca, como sua boca Morde ela pra mim Não me chame não, que eu vou facinho Não tem dia, lugar e nem hora Pode vir joga na gara, nem joga na minha cara E lambuzai não para Ela gosta quando eu deixo a perna bamba Gosta quando eu deixo a perna bamba Deixa a perna bamba Gosta quando eu deixo a perna bamba Gosta quando eu deixo a perna bamba Um, um, um